Essa é uma canção de amor Veja onde está o seu coração Coloque-o na palma da mão É preciso ofertar O amor mais sincero O sorriso mais puro E o olhar mais fraterno O mundo precisa saber a verdade Passado não volta Futuro não temos E o hoje não acabou Por isso ame mais Aproce mais Pois não sabemos Quanto tempo temos Pra respirar Vale mais Ouça mais Vale a pena lembrar Que a vida é curta Demais O mundo precisa saber a verdade Passado não volta O futuro não temos E o hoje não acabou Por isso ame mais Aproce mais Pois não sabemos Pois não sabemos Quanto tempo temos Pra respirar Que a vida é curta Vale mais Ouça mais Vale a pena lembrar Que a vida é curta Demais Por isso ame mais Abra-se mais Abra-se mais Abra-se mais Pois não sabemos Quanto tempo temos Pra respirar Para respirar Vale mais Vale mais Ouça mais Vale a pena lembrar Que a vida Vale a pena lembrar Que a vida Vale a pena É curta Demais É curta Demais Legenda Adriana Zanotto